No fim de 2010, as ações, esse índice aqui chegou a 74 mil pontos, a quase 74, 73 e pouco. Tu pode interpretar como 73 mil reais, não tem problema nenhum para facilitar o teu entendimento, tá? Ele teve uma pequena queda de 73 mil pontos até, quanto? 68 mil pontos. Aqui já foi uma queda de 10%. Aqui algumas pessoas poderiam pensar o seguinte, opa, caiu 10% no intervalo de um mês e meio, dois meses. Então, poxa, caiu 10%, é hora de comprar, né? E aí algumas pessoas poderiam ter comprado aqui. Só que aí as ações subiram um pouquinho aqui no início de 2011, certo? Voltaram a quase 72 mil pontos. E aí algumas pessoas talvez pensaram, opa, realmente eu estava certo, eu comprei aqui embaixo, vou aguardar porque vai subir mais. Só que o que aconteceu? Caiu mais. E aí o que acontece? Algumas pessoas, talvez a mesma pessoa que comprou aqui, nos 68 mil pontos das suas ações, ela pensou, opa, caiu mais e caiu rápido, é oportunidade, eu vou investir aqui. E aí ela pode ter comprado aqui na baixa, certo? Comprou na baixa para vender na alta. Seus investimentos subiram, opa, interessante, subiu mais um pouquinho, opa, agora vai subir. E aí o que aconteceu? Queda. Queda, sobe um pouquinho, queda, sobe um pouquinho, queda, sobe um pouquinho. E olha o que acontece depois, sobe bastante as ações. O que vem depois? Uma nova queda. Aí tem uma esperança, vem uma nova queda ainda maior. Tem uma esperança aqui de alta, vem uma nova queda ainda maior. As ações começam a subir bastante. Só que o que aconteceu depois? Mais uma grande queda. Uma queda aí de cerca de 30%. Depois subiu mais um pouquinho. E aí a gente consegue perceber uma queda aqui na casa de 40%. Isso nos reflete que a gente nunca sabe quando é o momento de baixa. A gente nunca sabe quando o mercado realmente está em baixa. É muito mais fácil olhar no retrovisor para ver o que aconteceu. Porque eu tenho dados, eu tenho gráficos que me mostram o que aconteceu. Agora, eu saber o que vai acontecer é impossível por construção. Eu estou no presente. Eu não estou no futuro.